Oi, pessoal! Tudo bem com vocês? Hoje, nós estamos aqui pra fazer um vídeo muito legal, que é as figurinhas da Copa dos Estados Unidos versus a do Brasil. Então, vamos lá? Gente, eu já achei uma diferença, que uma é assim e a outra é assim. Na vertical. Então, a do Brasil é na vertical e a dos Estados Unidos é na horizontal. E aí, Valentina, você já viu alguma outra diferença? Sim. Eu também. Eu também. Que na do Brasil não é assim e dá pra ver aqui mais. Da figurinha? Uhum, dá pra ver a figurinha. Ih, já sei qual que é essa daqui. Qual? É repetida. É de qual? É das primeiras páginas. Aqui, ó. É mesmo, mais transparente. O meu é um time, que dá pra ver aqui a bandeira. O meu é um das primeiras páginas. O meu é daquele que tem... Itália. É, Itália. E o daqui mesmo... Dos Estados Unidos. Não dá pra ver nada e ele é brilhante. Zero. Qual que é o nome? Agora, uma coisa muito legal que eu vi, depois... Eu vou até pegar a câmera aqui pra mostrar direitinho pra vocês. Essa daqui, ela tem um monte de desenhinhos. A dos Estados Unidos tem vários desenhinhos aqui, ó. Estampados. Já a do Brasil não tem nada. Ah, eu acabei de fazer outra coisa também. Eu acabei de ver outra coisa, outra diferença, que é aqui tem mais coisas. Tem aqui o código de barra, grande. Aqui tem essas coisas escritas aqui, falando que tem cinco, maior, assim. E aqui, o código de barra é aqui. Tem dois códigos de barra. E eles são menores. 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 E aqui, bem aqui que fala que tem cinco, e aqui fala que tem cinco. Onde fala que tem cinco? Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Preto aqui, ó. E também, ó, essa aqui parece que, ó, parece que ela é menor. Parece que é um pouco menor. E, tipo, aqui, o troféu, né? O troféu do Brasil é maior, e daqui é menor. Também percebi isso. E, gente, também eu percebi mais uma coisa, que aqui de trás, no do Brasil, não dá pra ver quase, tá dizendo, no do Brasil é igual aqui na frente, dá pra ver um montão de coisa. Atrás, é. E daqui não dá pra ver só um pouquinho, só se você apertar, assim. Ah, não é mesmo. Pode abrir agora? Agora, peraí, uma semelhança que eu vi, é que é a mesma coisa. É que aqui, ó, tem esse carinha aqui chutando a bola nos dois, só que aí outra diferença é que esse daqui é menor, é, esse daqui é menor do que esse daqui. É, e agora, antes da gente abrir, a gente vai chamar uma pessoinha, pessoinha que não é, pessoinha, é o Spike. Oi, Spike. Oi. Olha quem está aqui. Pra quem não sabe, o Spike é nosso bichinho de estimação. E ele dá sorte. Vem pra cá, Spike. Ele sempre dá sorte na hora de abrir as figurinhas, não é, Theo? É. Ele não quer ir, ele quer ficar comigo. Olha aqui. Vai lá, Spike, olha aqui o que que tem pra você aqui, ó. Figurinhas, figurinhas. Aqui, ó. Toma, come. Não quer, não quer meu colo, gente. Então, Spike, dá sorte lá pra gente, tá? Olha só que bonitinho. Olha, olha, eu vi uns dentinhos, gente, eu vi uns dentinhos aí que já cresceu. Olha, vira a bolinha. Eu vi uns dentinhos que cresceu. É. Então, mãe, leva ele lá. Ah, deixa ele ficar aqui. Deixa ele aqui. Vamos abrir, então. Então fica aqui, mãe. Qual que a gente abre primeiro, do Brasil ou dos Estados Unidos? Brasil. Chega pra cá, Valentina, se não tá aparecendo direito. Gente, eu quero abrir do Brasil. Deixa eu pegar ele pra ele não sair. É, fica com ele no colo. Então vamos abrir primeiro, do Brasil. Oi, pessoal. Vamos lá. Já abre aí o seu, Valentina. Vou ficar com ele aqui no colo. O meu último negócio do Brasil, o último número. Não. Repetida. Não. 21? Dourada? Hum? Pelé? Não. Ó. Ó, as minhas duas primeiras. Não, o Sofia, você errou. É da... Bélgica. É, Bélgica. É que eu pensei que era azul. Não é repetida. Não é repetida. A gente não sabe, né? Eu acho que esse daí é repetido. Mas, ó, essa daqui foi a primeira que eu peguei. Gente, eu lembro que 6-7-2, como é a primeira da legendária. E eu peguei 6-7-1. Eu peguei o time do Uruguai, eu peguei um menino aqui do Irã, que eu acho que a gente já tem, da Colômbia e o goleiro da Argentina, a gente também já tem. Eu acho que a minha foi quase todas repetidas. O goleiro do Real Madrid é muito bom. Ó, eu peguei. Vai que deu sorte pra Sofia, porque daí ela já pegou um time. Eu também peguei um time. Ah, essa aqui é repetida, gente. Deixa eu ver. Tem esse? Não. Tem? Acho que tem. Mãe, pega lá o álbum pra gente ir vendo, por favor. Posso ir lá? Pode. Cadê o álbum? Eu acho. Eu vou lá, porque é o pai que assusta quando vai... ... a minha cara dele, sabe? Ai. Assustou. Esse? Tô comentei de fazer cocô aqui. Não, não. Aí, gente, a gente não vai colar ainda, porque atrás muda também. Então, vamos esperar que... Ou é, atrás muda. Atrás muda. E aí, vamos abrir, então, a dos Estados Unidos. Essa partezinha aqui, ó, que tem o número e tal, ela muda. Vamos lá. Abre aqui. Ah, ela é diferente. Essa aqui é a dos Estados Unidos. Vocês perceberam a mão diferente? Meu último número é 395. Eu acho que 39... Pera. Esse aqui acho que a gente não tem. 234. Dois? 234. 3. Tipo, de um, dois, três, quatro. 234. Então, eu tirei... Eu quero abrir essas daqui. Tirei um do Brasil. Será que a gente já tem? Qual? Calma. Nenhum ar? Não. Calma. Pera, 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 pera. Não, esse. Não. Não, esse. Renata Augusto. Muitas douradas. E o Pelé. E o Neymar. Aham. Eu peguei eles dois. Não, eu abri o negocinho. Cadê o que eu tenho? É, a gente não tem esse. Então, a gente já abriu aqui todas. Então, agora vocês vão virar aqui em mim, que a gente vai mostrar pra vocês direitinho as outras diferenças. Então, essa daqui é do Brasil, que é a 20. E eu vou pegar esse estádio aqui. Ah, eu sei qual é do Brasil e qual não é. Ó, essa daqui é do Brasil e essa daqui é dos Estados Unidos. Olha. A do Brasil tem esses negocinhos desenhados e ela é desse jeito. E aí, aqui em cima tem um negocinho escrito. E aí, a dos Estados Unidos não tem o desenho. Ah, não. Tem, mas é bem mais claro. Mas essa não... E não tem o negocinho... E aí, esse daqui são dois jogadores. Esse daqui... Qual vocês acham que é do Brasil e qual vocês acham que é dos Estados Unidos? Brasil e Estados Unidos. A do Brasil tem um inscritinho aqui também, ó, embaixo do negocinho. E o resto é tudo igual. Então, pessoal, foi isso. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, cliquem no gostei. Se inscrevam no canal aqui embaixo. Um beijão. E até o próximo vídeo. Tchau. 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 Obrigado.